Bom, a gente vai começar com as perguntas aqui do auditório, com o companheiro Ladson. Então, Rui, no meio jurídico e na faculdade de Direito se diz muito um ditado que é que ordem judicial não se questiona, se cumpre. Aí a pergunta é se a gente tem que cumprir uma ordem judicial, o Lula, o PT tem que acatar, ou a população em geral tem que acatar as ordens judiciais que são absolutamente ilegais, inconstitucionais e se esse ditado está certo. É um ditado autoritário, ditatorial. Não é assim, não se discute, claro que se discute. No Brasil predomina aí uma filosofia, que é uma filosofia monstruosa, né? De que os juízes estão sempre certos, são pessoas acima de tudo e tal. O que é uma besteira isso daí. Em lugar nenhum do mundo é assim, e menos ainda no Brasil. Agora, eles gostariam de que fosse assim. O juiz decidiu, acabou. É mentira. Primeiro, é mentira porque a pessoa tem direito a recurso e tudo mais. E segundo que o juiz, ele não pode ser encarado. Esse juiz que é apresentado para nós no Brasil, ele é uma figura medieval. Quer dizer, na Idade Média, o juiz decidia qualquer coisa, acabou. Você não tinha para quem apelar. É um juiz inquisitorial. Não, o juiz tem que cumprir a lei. E aqui acontece o seguinte, se você, um juiz, comete uma arbitrariedade, você tem a possibilidade de recorrer e tudo mais, tudo bem. Mas aqui, o que está mostrando, é que você não tem a possibilidade de recorrer. E nesse caso, em particular, nós temos uma coisa grotesca, que é o que a gente viu a argumentação da Raquel Doge ontem no julgamento. O advogado do PT falou que você não pode ficar submetido a uma exegese, é uma interpretação da lei. Os tribunais têm que cumprir a lei. Aí a Raquel Doge falou, não, porque já tem a jurisprudência do STF. Bom, a jurisprudência do STF não é nem uma interpretação da Constituição. É uma perversão da Constituição, um verdadeiro golpe de Estado. Quando alguém passa por cima da Constituição, está dando um golpe de Estado. É isso que está acontecendo no Brasil. Faculdade de Direito é um problema, uma burocracia para perpetuar os malucos. A hora que você começa, porque antes da crise, eu ouvi várias vezes, os juízes faziam uma besteira, a gente criticava, né, o STF, o TSE. Aí, não sei se era na rede social, e-mail, o que era, apareciam uns gaiatos para falar assim, mas ele é um juiz, eu falava, e aí, e daí que ele é juiz? O que que ele é, Deus? O pessoal tem muito, agora está acabando, né, porque está, veio à tona o Moro, o Bretas, o STF, o TRF4, a população precisa se dar conta de que isso é uma máquina de opressão, isso aí não é, não é um negócio sério, é sério no sentido de que é um sério problema para a população brasileira. Bom, primeira pergunta da internet é a seguinte, Rui, qual deve ser a tática de luta contra os fascistas? É correto pretender o enfrentamento na mesma moeda? Violência combatida com violência? É, tem que ser, você tem que se defender da violência, né, tem que ter meios para se defender da violência. Nesse momento, o que está colocado é isso daí, justamente, por isso, eu falei, comitês de autodefesa. Rui, você falou uma coisa importante que está relacionada com a tática de luta, estratégia de luta, num ano eleitoral. Então, é preciso definir bem qual é a estratégia de luta. Eu vou querer um sucesso eleitoral ou eu vou conscientizar a população contra tudo o que está sendo feito em termos de afronta ao Estado, ao cidadão, etc. O problema é que as ações podem ser antagônicas, mas podem trabalhar junto. O PT claramente escolheu a luta eleitoral, vencer as eleições. E ele tem sido bem sucedido em luta eleitoral. O PCO, que a gente advoga, é uma luta ideológica contra a denúncia da afronta que existe contra o povo, contra o país, etc. Os dois estão caminhando juntos no mesmo sentido. Como fazer com que se somem? A minha ideia é o seguinte, cada um, especialista que são, segue o seu caminho com uma um acordo, uma estratégia recíproca de que a ação de uma, por exemplo, a ação do PCO na luta estratégica contra a afronta ao Estado, não prejudique sensivelmente a ação eleitoral e vice-versa. Vou dar um exemplo. A questão do narcotráfico. Se você tiver foco nas eleições, se você for contra o que estão dizendo que vão fazer no combate ao narcotráfico é perder voto e muito voto. Por outro lado, nós podemos ideologicamente denunciar de que na verdade não existe luta de narcotráfico. O narcotráfico é uma parte da superestrutura para fragilizar a sociedade e para facilitar o domínio da elite. A minha pergunta é é possível essa conciliação de duas estratégias diferentes que podem ser antagônicas em alguns pontos, mas que podem se coincidir? A conciliação é possível, né? É complicado você manter uma uma ação, mas é possível. Por exemplo, PT é contra a condenação do Lula. Nós também. Então, dá para caminhar junto, apesar de que eles têm uma tendência a ter uma política extremamente frouxa nesse sentido. Mas isso aí não impede que você realize uma série de ações em comum e tudo mais. Então, eu acho que o caminho é esse daí. A única coisa que eu acho é que esse negócio de a pessoa ter uma política para as eleições, para não perder voto, enfraquece a posição da pessoa. Então, não é uma força real. Você pode ganhar uma eleição e tudo, mas na hora H você não tem uma base sólida para sustentar a situação. Nós teríamos que perguntar, nós não enfatizamos esse aspecto do problema, porque nós achamos que não vem ao caso. confusiónista, seria necessário que todo mundo pensasse por que que o PT conseguiu opor tão pouca resistência derrubada do governo Dilma Rousseff. Tem a ver com todas essas ilusões políticas, essas políticas equivocadas e tudo. O PT visivelmente achava que ele tinha sólidas alianças dentro da burguesia e tudo mais, queriam defender ele. Eles não têm uma avaliação realista do desenvolvimento da situação e como eles não têm essa avaliação realista, como eles têm uma política muito voltada para angariar votos fazendo média com eleitorado e tudo mais, eles têm uma posição fraca. Por exemplo, ficou patente na semana passada que vários figurões do PT não querem saber de defender o Lula, não querem saber de lutar contra o golpe nada. a gente poderia chamar de ala dos virafolhas do PT, que são os que falam em virar a página. Então, essa ala de virafolhas aí, eles estão vendendo o próprio partido para poder fazer alianças que garantam eles nas eleições. Muita gente pode olhar e falar assim, não, é uma política pragmática, essas coisas de política oportunista. tudo bem, mas qual é a vantagem de você ter um governador como esse? Se na hora ele não sustenta nem o próprio partido? Não vejo vantagem. O cidadão precisaria fazer uma verdadeira revolução no estado dele, lá para valer a pena. E se você for lá no estado dele, você vai ver que o que ele fez é tudo é tudo mixaria, entendeu? Esse aqui é o negócio. O pessoal, não, desculpa, o pessoal, na melhor das hipóteses, eles têm aquela política famosa do Partido Comunista Italiano, que é a política da vitrine eleitoral. então o Partido Comunista Italiano eles dirigiam uma cidade e eles montavam um programa para aquela cidade para mostrar nas eleições e tal. Isso aí é a hora que a direita decidir passar por cima. Nada disso vai segurar a onda. Política do PT parecia boa, para muita gente, até o golpe. Depois que veio o golpe começou aquela sensação de que o negócio é uma política meio inútil, porque veja bem, Lula foi eleito em 2002, o PT ficou de 2002 a 2014, 12 anos, 2016, 14 anos. Aí o Lula fez o Bolsa Família, ProUni, uma série de programas. Entrou o governo golpista, acabou com quase tudo isso daí em um ano. Então, agora a gente teria que passar até que alguém ganhe a eleição, voltar lá em Bolsa Família. Não sei, tem gente que é muito jovem, pode estar disposta a passar por quatro ciclos desse aí de 16 anos. Eu já, a minha paciência. Quantas vezes nós vamos passar pelo mesmo processo? Não são coisas sólidas, não são coisas, no final das contas, reais. Próxima pergunta da internet. Essa crise no STF significa que alguns juízes são contra a prisão do Lula ou eles mesmos estão percebendo que cometem abusos e passam por cima da Constituição o tempo todo? Como é que é? Se essa crise é porque alguns juízes são contra a prisão do Lula ou se eles mesmos perceberam que estão cometendo abuso passando por cima da Constituição o tempo todo? Não, esses caras perceberam nada, eles sabem que estão passando por cima da Constituição. O mais bobinho aí vende a mãe por um trocado mais ingênuo não tem juiz eles sabem perfeitamente o que eles fizeram quando eles passaram por cima da Constituição na segunda instância eles fizeram isso daí porque eles queriam dar uma um fôlego para para lavar jato para prender os caras do PT aí depois eles perceberam que os mesmos que queriam botar o PT na cadeia queriam botar também os amigos dele na cadeia aí eles olharam e falaram assim não podemos permitir uma uma injustiça dessa isso daí esses são juízes do STF ninguém aí é virgem não nem de longe isso tudo é um jogo político muito grande que tem aí eles a verdade verdadeira é o seguinte eles querem usar o Lula para livrar a cara de outras pessoas é uma coisa meio óbvia né eles não é que eles estão preocupados com o Lula eles estão preocupados com os outros se eles por exemplo voltarem atrás na questão da segunda instância com o Lula não parece uma uma safadeza como se eles pegassem e voltassem atrás da segunda instância por exemplo com o Temer aí o país queimava né então eles olharam e falaram assim vamos pegar o Lula e tal o problema que acontece né todo mundo é muito esperto mas a esperteza ela é uma coisa meio miúda né uma parte dos golpistas não percebeu que o imperialismo que é mais esperto do que todo mundo queria acabar com eles também aí é que está o negócio né já aconteceu muitas vezes isso aí entra todo mundo no negócio mas tem um cara lá que já leva todo mundo e depois acaba com o pessoal que apoiou ele é uma é uma uma questão política bastante complexa bom primeiro eu gostaria de começar agradecendo o Gilson Mezaroba que é do PCO de Pitanga o Vinícius o Pedro e o Gabriel que é do PCO de Assis e a Lilian que é do PCO de Marília são todos amigos pessoais meus que me apresentaram o partido então eu venho acompanhando vocês pela internet já um certo tempo bem antes do golpe então eu acho que eu devia vir aqui um dia pessoalmente agradecer a todos vocês agradecer o Rui eu sou uma dessas pessoas que vocês transformaram por eu assistir a análise então eu gostaria de vir aqui agradecer vocês pessoalmente por todo o trabalho que vocês fazem inclusive eu assino a TV 247 pela presença do Rui lá então eles ganharam uma assinatura por causa do Rui estando lá bom mas enfim eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui a primeira seria no caso de que está debatendo bastante essa semana a questão da presença ou não do Gilmar Mendes na decisão pelo que eu pesquisei acompanhei ali o caso do empate prevalece ajuda quem é o réu no caso se desse 5 a 5 pelo regimento interno da STF se não me engano é artigo 146 parágrafo único vem a favor do réu então será que eles vão cumprir essa decisão se no caso de dar empate vai favorecer o Lula sim ou não e a segunda colocação que gostaria de fazer também sendo objetivo é esse caso da Netflix também agora que eles acabaram de soltar na plataforma deles um seriato chamado O Mecanismo que também é elevando essa narrativa da Lava Jato inclusive até a Marina se aproveitou disso e fez uma divulgação comparando essa série que vem num ano eleitoral vem para prejudicar a possível eleição popular do candidato Lula do candidato do PT vem difamando o Lula vem difamando a Dilma então o que essa plataforma Netflix também vem que vem fazendo então são essas perguntas mesmo que eu gostaria de fazer muito obrigado de novo e agradecer o Rui pessoalmente aqui Obrigado você esse negócio do Gilmar Mendes nós temos que entender que o principal articulador dessa crise no STF é o Gilmar Mendes por incrível que pareça ele tem uma jogada política de mais alto voo ele é uma pessoa que tem conexões importantíssimas com diversos políticos burguês Aécio Neves diversos do PMDB outros do PSTB e os partidos todos ficaram divididos diante do problema da da questão da corrupção e tudo mais uma coisa que a gente tem assinalado desde o começo é que o objetivo do imperialismo não era simplesmente tirar o PT tirar o PT era um objetivo imediato central fundamental mas o que eles estão buscando aqui é uma reestruturação geral do regime político eles estão buscando a liquidação do PMDB e numa certa medida do PSTB se nós observarmos bem a situação nós vamos ver que em vários países do mundo os partidos todos estão caindo aos pedaços o caso da França é o mais é o mais ilustrativo de todos a operação para a eleição do Macron como presidente da França foi uma operação em que eles pegaram elementos do Partido Socialista e do Partido dos Republicanos e montaram um novo partido com gente nova também mas ninguém vai formar um partido com gente totalmente nova você tem que ter aquelas raposas que consiga orientar e dominar o partido e tal alguns continuam fora do partido do Macron mas vão atuar como se fossem membros do partido e outros entraram diretamente então quer dizer o imperialismo sabe já há bastante tempo que para dominar completamente o país ele precisa destruir as estruturas políticas não basta só liquidar a esquerda porque os direitistas também tem muitos interesses que vinculam o aparelho de Estado com a economia então você precisa varrer o máximo possível esse negócio do do Gilmar Mendes viajar para Portugal no dia da votação ele alegou que já tinha um compromisso marcado e tal pode até ser mas nada que você não possa desmarcar logicamente é meio assim né ele não aparece lá como um dos dos que votaram pelo HC do Lula a princípio seria um sinal de que o HC não vai passar né então ele pensa assim eu vou votar vou ficar queimado aí com determinados setores e ainda não vou ganhar eleição pode ser que ganhe não sei também não dá para ser preciso nessas coisas mas eu acho que é isso daí ele não quer aparecer votando pelo Lula ele quer manter a aparência dele de anti-Lula anti-PT porque ele é uma pessoa muito reacionária né o nosso partido no TSE quase foi cassado quem votou pela cassação foi ele mais um juiz não não votaram quem estava a favor da cassação era ele mais um juiz quer dizer ele é ele é um direitista um cara agora o fato dele ser direitista não quer dizer nada em relação ao papel que ele está cumprindo concretamente né ele está com uma política que contraria os interesses nesse momento do imperialismo isso é óbvio eu vi muita gente no debate do Barroso com ele o pessoal repetindo Barroso e tal porque o pessoal a maior parte das pessoas não faz análise política eles ficam com uma como é que se dá uma ideia fixa esse Barroso é um dos principais capachos do imperialismo dentro do o Gilmar Mendes que é direitivo o Barroso também é direitista os dois são direitistas o Gilmar Mendes tem ligado a interesses da política nacional esse Barroso é meio que um avulso isso daí é uma questão a questão da série eu também eu vi agora eu sou assinante da Netflix eu vi a série lá foi nossa que será essa série olha que eu vi a descrição do negócio falei nossa outra porcaria aí da Lava Jato nossa senhora é do Padilha né esse Padilha aí já fez o Capitão Nascimento agora é a Lava Jato isso aí é tudo uma a gente a gente até fala assim será que eu assisto isso daí pra poder criticar não dá ânimo alguém do alguém do do jornal do partido tem que assistir isso aí vai ter que tem que condenar alguém aí alguém que tenha feito alguma estripulia condenar assistir o mecanismo e fazer uma fazer uma resenha disso aí deve ser uma coisa horrorosa bom próxima da internet é o seguinte seria possível um comentário sobre o processo de seleção dos juízes no STF o presidente tem mesmo liberdade de escolha ou tem que escolher quem já foi escolhido entre aspas pela caixa preta do STF é a decisão não é só do presidente da república não é toda uma negociação é toda uma negociação tem muita pressão e tudo inclusive tem que passar pelo congresso né e se existe um ponto assim baixo na política do PT durante todo esse período é a escolha do onde que foram achar aquela escória que senta ali no STF você olha o tribunal ali se olha o Fux Fachin nossa o Toffoli ainda era mais próximo do PT né Carmen Lúcia Nossa Senhora dá a impressão de que aquela aquele manto lá que nem esses mantos mágicos né o cara coloca e fica picareta e reacionar automaticamente isso daí é tudo uma grande picaretagem eu queria eu queria fazer uma denúncia e também aproveitar pedir para o Rui uma pergunta um comentário os companheiros do Rio de Janeiro estão denunciando hoje pela manhã a tropa de choque invadiu a que já está presente no policiamento tem uma ocupação permanente da Rocinha e antes das 6 da manhã invadiram a comunidade atirando e mataram 7 pessoas tem denúncia de familiares que tem morto com tiro pelas costas e como sempre a PM fez aquela operação de tirar os corpos do local e dizer que estava socorrendo mas o próprio hospital denuncia que chegou todo mundo morto já no no hospital né estava terminando um baile funk na na comunidade né inclusive logicamente eles vão alegar já estão alegando que são eram todos bandidos né mas aí tem denúncias familiares nessa semana a gente viu também aí na o Ruiz já comentou na na caravana do Lula o espancamento de mulheres né uma companheira de 20 anos de idade foi espancada né com chute soco pelos valentões da da direita os covardes e a gente vê no Rio de Janeiro a esquerda está comentando que tem um fracasso na intervenção mas na realidade a intervenção ela está sendo estendida né tem operações no interior do estado por exemplo em Angra dos Reis quer dizer essa essa ilusão democrática setores do PT que estão mirando apenas na eleição estão meio comemorando a a medida adotada provisoriamente no STF não está criando um clima propício também pro avanço da direita não não tem uma pressão também dos setores da direita a gente viu isso aí no caso da Dilma né quando começaram as mobilizações mas quando foi chegando perto da votação se criou um clima de que era possível ganhar a votação na Câmara dos Deputados né que a esperteza a conversa do Lula ia lá ia passar a lábia em alguns deputados e o impeachment não seria consumado se evitou se evitou uma mobilização de enfrentamento com o Congresso através da mobilização quer dizer nós estamos diante de uma situação perigosa porque quer dizer a direita está avançando os que defendem o golpe militar o exército está atuando o pessoal está fuzilando nas comunidades já tinha acontecido uma morte já no meio da semana mataram um velho de 70 anos na Rocinha e agora tem 7 quer dizer uma pequena chacina né então não sei isso não está criando quer dizer essa essa confusão eleitoreira do PT não está criando um jogo uma situação ainda mais perigosa bom uma coisa que esses acontecimentos provam contra o que toda a esquerda falou é que a intervenção não é uma farsa só que a intervenção ela não é pra exatamente o que eles estavam pensando né eles acreditaram que era pacificamente colocar em ordem a segurança pública e tal quer dizer as forças armadas não estão lá pra fazer figuração tá cheio nós já temos aí uma quantidade de acontecimentos importantes pra mostrar que o negócio vai ferver no rio de janeiro com a as forças armadas lá e lógico eu acho que a política de contemporização e tal o pessoal teria que aprender pela experiência né eles estão com dificuldade de aprender pela experiência o que é normal né porque a maioria dos golpes de estado que aconteceram os governantes aí eles tentaram resolver a parada pela via institucional até o fim né e todos fracassaram logicamente que golpe de estado não se enfrenta pela via institucional eu acho que a política do PT é totalmente errada cega e eles ficam nesse negócio nós estamos aqui com a repetição conforme você disse da votação do impeachment né não não vamos lá porque com certeza os advogados do PT líderes do PT no congresso estão conversando lá com os ministros do STF estão estão discutindo com esse com aquele que tem influência sobre fulano beltrano estão fazendo isso tem que fazer lógico não se deve deixar correr solto o negócio mas isso aí não de forma nenhuma é a solução para o problema bom antes de entrar para a próxima pergunta na internet queria lembrar o pessoal que está assistindo pelo facebook de vir para o youtube né que tem uma política melhor aí para a gente divulgar análise no facebook está com todo esse problema da censura do algoritmo a gente convida o pessoal a vir para o youtube para assistir a análise e aproveitar para se inscrever no canal também na causa operária tv próxima pergunta é a seguinte cuir caso lula seja preso e eu acho que de fato isso acontecerá como deveríamos nos organizar volta é votarmos no reformismo ou ir para o tudo ou nada bom aí tem muita conversa né do plano b hoje saiu na folha uma matéria assim não sei de onde eles tiraram isso porque eles também não falam que o lula que o lula queria que o Wagner Freitas fosse candidato a presidente que ele não quer ser candidato por causa dos filhos então outra alternativa seria o Haddad isso daí é tudo com isso daí a gente sai da luta política geral para ir para uma coisa bastante rebaixada o Wagner Freitas não que é uma pessoa presidente da CUT né mas um candidato como o Haddad acho que se o lula for preso nós temos que colocar a palavra de ordem de libertação dele né e continuar a campanha contra o golpe o centro da coisa para nós é a campanha contra o golpe próxima pergunta não é muito estranho os golpistas não terem definido ainda seu candidato isso não leva não leva a crer que a saída deles vai ser pela intervenção militar nós não sabemos se eles não definiram né eles não apresentaram o candidato ainda e inclusive um dos truques da eleição é colocar um candidato que demore para o pessoal perceber que é o candidato do golpe né que é o candidato do Temer né na verdade que seria totalmente destrutivo para essa candidatura próxima Rui o que você pensa a respeito dos ditos movimentos identitários que estão confundindo as pautas de esquerda e perseguem de forma fascista quem se posiciona contra as suas demandas eu acho uma coisa reacionária só que infelizmente não dá para discutir isso aqui aprofundadamente eu acho que isso daí é é uma coisa de uma pequena burguesia alta reacionária e não tem nada a ver com a luta tradicional contra a opressão primeiro quem luta contra a opressão não sai por aí perseguindo ninguém né a pessoa se preocupa de não ser perseguido em primeiro lugar mas vamos ter que deixar esse tema aí para um outro momento bom e a última pergunta da internet é a seguinte por que se insiste tanto em chamar o PSTU e o PSOL de esquerda se sempre jogam contra não eles são partidos de esquerda tradicionalmente é comum em partidos de esquerda principalmente da esquerda pequeno burguesa darem eles são nós temos que entender que são partidos sem muito lastro social né e sem lastro social por um lado e sem programa então quer dizer não tem lastro nenhum porque um partido ou ele está lastreado no fato de que ele faz parte de um movimento de massas e portanto ele responde numa certa medida a esse movimento ele é condicionado a esse movimento ou ele tem como lastro um conjunto de ideias que são firmes dentro do partido que mantém ele numa determinada direção né esses partidos não tem nem A nem B então eles no último período eles deram uma guinada por uma série de conceitos errados competição com o PT vontade de roubar o eleitorado que é um conceito totalmente pequeno burguês eles deram uma guinada direita mas são partidos de esquerda a gente não deve ficar trocando as caracterizações por causa das oscilações da esquerda numa época todo mundo falava que o PT não era de esquerda agora já mudou isso aí a gente não deve que foi que foi que foi o PT